Oi 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 boa tarde boa tarde meu povo aqui com mais uma receitinha para vocês beleza aqui pessoal hoje eu vou refugar uma abobrinha verde tá cortada em quadradinhos aqui tem o lago paçocado com sal aqui já tem a cebola beleza vou fazer nessa frigideira aqui mesmo que ela é rápida é uma frigideira muito rápida hoje meu almoço vai ser abobrinha com panqueca com panqueca recheada ao frango e só esse meu almoço de hoje já tomei café com as duas de manhã colocamos então vamos né maderar nas dietas aqui eu vou adicionar ainda um azeite né um gatinho de azeite pronto eu não cozinho muito com azeite não pessoal eu uso azeite mais para a frigideira para mim fazer meus lanches no café da manhã tomo aqui a cebolinha não vou deixar assar muito cebolinha hoje não eu gosto de assar mas não vou deixar muito mais aqui já tem alho com sal um reforrado de abobrinha verde vocês podem colocar o que tiver em casa pode colocar o orégano também fica bom eu vou até usar o orégano aqui porque eu fiz umas outras receitas um minutinho aí eu acabei esquecendo do orégano mas aqui tem assaltrão vou jogar um pouquinho de assaltrão só para dar um gosto porque o assaltrão é muito bom eu acostumei agora né usar assaltrão nas minhas receitas minha comida totalmente sem gordura tá pessoal totalmente sem gordura então aqui a comida mesmo bem light bem light mesmo então aqui já está dourando a cebola uma coisa assim é uma receitinha fácil simples de fazer todo mundo tem em casa né uma cebola magra uma bolinha creio que todo mundo tem uma bolinha creio que todo mundo tem vou pegar aqui o orégano eu esqueci que eu tinha o orégano em casa fiz uma receita e eu esqueci do orégano só um pouquinho né lembrando que tempero verde eu não tenho eu usei agora pouco uma outra receita que eu fiz eu usei então acabou aí meu tempero verde então agora vou estar jogando aqui essa bolinha vou jogar ela todinha aqui meu almoço vai ser abobrinha mesmo abobrinha com recheio feito de frango que eu fiz aí eu fiz para colocar em uma panteca então sobrou o recheio né então vai ser meu almoço hoje essa bolinha aqui eu creio que ela está um pouquinho meia dura vou estar colocando aqui um pouquinho de água porque até então eu cortei ela quadrado ao escudinho né se eu tivesse ralado ela no ralador se você tiver um ralador em casa um ralador se você tiver um ralador em casa vocês ralam no ralador é mais prático e se você tiver um ralador em casa no ralador é só refugar não precisa de colocar água não tá pessoal o ralador deixa eu mostrar para vocês o ralador que eu tenho aqui vou mostrar para vocês pessoal o ralador que eu tenho é esse daqui olha igual esse aqui igualzinho não marcha mais tá vindo outros aí mas são diferentes mas igual a esse não acha tem uma lâmina aqui ó você pode ralar cebola abobrinha essa abobrinha ali outro tipo de abobrinha batata alguma coisa assim você pode ralar aqui e aqui vocês ralam cenoura cenoura ou cebola a cenoura é aqui né se quiser uma cebola bem fininha também pode ser aqui mas se vocês quiser cebola é empatia pode ser aqui tá bom olha esse ralinho aqui é muito bom então eu não quis eu cortei ali mesmo ali cortei na paca a abobrinha mesmo para ficar os cubinhos mesmo aqui eu vou deixar ela cozinhar agora deixa eu ver se tá bom de tempero tá bom de tempero porque minha comida não é salgada nem é cheia de gordura agora eu vou tampar só não tem tempero verde porque acabou mas tá bom né não tem que usar o que temos na nossa geladeira aqui eu vou tampar pessoal essa tampa aqui é ótimo ela cozinha muito rápido tá bom por aqui dois três minutinhos tá cozido o sabor beleza então esse foi meu vídeo de hoje tá pessoal quero aqui já deixar um boa tarde para vocês tá deixa eu abaixar aqui que a câmera né ele não tá pegando eu não então quero deixar aí um boa tarde para vocês que vocês curtam o vídeo compartilha o vídeo tá bom deixa o joinha para mim então essa foi a minha humilde receitinha de hoje tá bom e vocês vão ver mais receita aí no canal que eu fiz hoje vou postar tá postando aos pouquinhos tá bom e vocês vão ver aí espero que vocês curtam compartilha e comente e um abraço a todos os amigos aí do canal que Deus venha abençoar a cada um de eita deu vontade de tossir agora que eu estou um pouco gripada e que Deus abençoe aí a cada um de vocês pessoal tchau tchau pessoal um beijo um abraço no coração de vocês tá bom fui até a próxima tchau 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 Obrigada.